aí galera hoje a gente vai fazer meio período lá no recanto dos peixes vou mostrar a produtividade para vocês a gente tá aqui uma e meia da tarde daqui 40 minutos a gente chega lá no pesqueiro antes a gente vai dar uma pausazinha no mcdonald's aqui daquela furada na dieta comer um hamburguinho e parte para pescaria acompanha aí vamos almoçar aqui né comidinha light e vamos partir para pescaria batatinha para nós aí bom almoço aí pessoal acabei de chegar dei duas três copadinhas ali ó de parruda já deu para ver a atividade do peixe e agora eu vou montar um EVAzinho mostrar para vocês primeiro de tudo ó parruda essa aqui é ecológica tá uma boia excelente para gente cevar principalmente quando a gente usa grãos mais ou menos desse tamanho dá uma olhada essa ração aqui é bem grande tá então a gente precisa equalizar a cevadeira também com o tamanho da ração o peixe já tá subindo lá eu vou dar uma copada agora já com o manhozinho e já quero mostrar peixe para vocês hoje a nossa proposta foi mostrar que vocês podem vir pescar aqui também na parte da tarde o pesqueiro é tranquilo estão vendo aí eu tenho poucas pessoas que tivemos um lugar tranquilo para pescar achamos o lugar para pescar aqui e dessa forma agora a gente vai mostrar uma pescaria de meio período para vocês com boia cevadeira e manhozinho do jeito que vocês gostam vamos lá e aí e aí e aí e aí e aí e aí chegamos três e meia da tarde tá levando em consideração aquela nossa proposta de pescaria meio período varinha flecha carretilha naja linha arati best cast 037 tá boia parruda porque a gente tá usando o grão grande de ração cinco arremessos cevando dois arremessos pescando já bateu primeiro no manhozinho com EVA claro tá vou mostrar para vocês exatamente como que eu montei meu manhozinho tamanho do chicote e hoje eu quero mostrar para vocês que não precisa chegar cedo aqui antes de abrir o pesqueiro ficar aqui o dia inteiro e tal se você tem disponibilidade de pescar meio período aqui no recanto dos peixes é você trabalha aí de semana quer vim de semana na verdade aqui dá e sobra para fazer essa pescaria galera e tome mim e aí e aí e aí e aí Aí pessoal, vamos soltar o bicho aqui Bem devagarzinho na beiradinha Beiradinha a gramada Muito obrigado Nossa senhora O peixe bateu em mim Até que ela chega Deixa eu mostrar aqui pra vocês agora O EVA Bem rapidinho, boia robusta Chicote de 2 metros mais ou menos E o manhozinho O manhozinho é o jeito que fica Eu coloco aqui Ele vai mais pertinho um pouco Eu coloquei esse manhozinho Um pouquinho mais pra baixo Por conta da tilápia, tem um pouco de tilápia subindo Aí eu coloquei ele Três dedinhos pra baixo, normalmente a gente usa colado Mas dessa forma aqui eu gostei E agora eu aprendi a usar o manhozinho mesmo Solto na linha Ele fica mais natural Gostei desse jeito Anzalzinho meitou 12 E raçãozinha abajur Essa aqui é a Feita com empanadinha Tá? Vamos seguir assim Vamos bater mais cevadeira lá na água Que tem peixe demais subindo Que é o paraíso Pancadão, pancadão no Eva Mais um, cara Por isso que eu gosto de vir aqui Ou recanto dos peixes Não tem pra ninguém, cara Aqui em Montemor É 118, 120 quilômetros de São Paulo Estrada muito boa É praticamente bandeirantes Até aqui dentro do pesqueiro A gente só pega uma estradinha Faz um retorno Acho que anda 20 quilômetros E é muito peixe Não tem jeito Não tem jeito Acabei de soltar o peixe Estou com a manga molhada ainda Bati mais duas cevas Uma eu perdi a fisgada A outra deu esse estouro Que vocês viram aí Hoje nosso cinegrafista É o famoso nobre Meu brother já há muito tempo Veio aí dar uma mão hoje Espero que ele tenha pego Bem essa batida Porque foi bonita a bicha Aí moleque Tá aumentando, hein Panelinha Eita, pichinho Que trabalho Olha que peixão bonito Bonito, bonito, bonito Nossa Que plaqueta, hein Bonitão Vamos lá Esse vai ser em foto Bem devagarzinho Oi Vamos pra mais Valeu Bom, então dei uma pausa Pra mostrar pra vocês Aqui o que eu estou utilizando Tá Então eu estou testando Duas cores de manhoso Ora com o sol a pino Onde eu igualo mais Com a cor da ração Que é o manhãozinho Mais ou menos dessa forma Que eu faço Certo E quando dá uma fechada no tempo Eu coloco ele mais clarinho Certo Perceba que os dois manhôs Eles tem diferença aqui De tamanho Então esse aqui é Um dedinho Dois dedinhos Esse aqui tem Quase quatro dedos O que acontece Aqui no lago quatro Tem um pouco de tilápio Certo Então quando a gente ceva Às vezes não está dando O tempo do tamba subir E as tilápias já estão pegando Dessa forma eu coloquei o manhãozinho Porém um pouco mais pra baixo Onde quando o tamba sobe Ele encontra primeiro a minha ração Já há uns quatro dedos pra baixo Né Essa aí é a diquinha básica Eu estou pescando no manhãozinho Chicote de dois metros E aí estão intercalando Entre a boia robusta Tá Quando o peixe já está subindo Num determinado local E quando eu começo a cevar de novo Eu uso a boia parruda Por conta da quantidade de ração Certo Sempre equalizando o casting da vara Nunca abusem Porque a vara só quebra Quando você pisa nela Fecha a porta do carro nela Ou quando você arremessa peso Que realmente é muito pesado Pro que a vara foi feita Certo Então é isso aqui Que eu estou utilizando a princípio Vou bater mais um pouco de copa Aqui Vamos ver se a gente pega Mais alguns peixinhos Acompanha aí Para pegar o bicho Tá lindo Vamos mostrar ele Bem rapidinho Que ele é um pouquinho menor Do que os outros Espera aí Espera aí Sem bater muito Vamos devagar Vamos de novo Mostrar o bicho Para vocês Mais um tambinha Padrãozinho Aqui Coisa linda Dá uma olhada Aí Lindo Vamos soltar o bicho Aqui Na graminha Parece um bujão de gás Caindo na água Rapaz Quanto peixe Nossa senhora Três copadas Um peixe Desde a hora que a gente chegou Manhãozinho Do branquinho Acabei de mostrar para vocês Vamos bater mais ali Que eu quero pegar aquele lá Da cabeça longe do ralo Aí Mais um peixinho O quarto peixe Da nossa pescaria Quatro peixes seguidos A gente chegou Começou a bater Mostrei para vocês Os EVAs Que eu estou utilizando Ora eu estou usando Escuro Ora o claro O tempo está meio nublado Mas está bem quente Aqui desde junho Julho Já é muito quente Aqui em Montemora É impressionante O calor que é aqui E o peixe responde rápido Na ceva A gente bate a cevadeira Ele já sobe E o maior segredo De todas as vezes Que eu vim pescar No lago quatro É exatamente Utilizar a ração grande Eu faço questão De utilizar a ração grande Porque eu acho Que seleciona mais O peixe na hora De arremessar Do peixe subir Certo? Então eu dou quatro Cinco copadas No mesmo lugar E aí depois eu Deixo o manhãozinho lá Cara Bate e pega Impressionante Impressionante Eu diminui o chicote Agora porque o peixe Está bem ativo Eu estou sozinho aqui Só está eu e o Breno Para eu conseguir tirar o peixe Aqui na beirada O chicote grande É bom Na hora de pegar lá Só que quando a gente usa Essas varas sete pés A gente precisa tomar Muito cuidado Com o tamanho do chicote Porque na hora de colocar o peixe É um pouco mais discreto Então é isso aí Já com o braço doendo Chegamos três e meia Agora é quatro e meia Em uma hora Pegamos quatro peixes Tiramos Mostramos para vocês Passo a passo E agora Depois desse peixe Eu vou mostrar aqui Tudo certinho Do equipamento Que eu estou utilizando Aqui é um lago Pequeno Relativamente Então a gente Não precisa de tralha pesada A gente precisa de tralha adequada Para o que a gente vai fazer Então Como aqui o arremesso é curto Por mais que a gente use Cevadeiras grandes A gente usa uma vara mais curta Então eu opto Pela vara flecha Da albatross Ou de trinta libras Ou quarenta libras Aí depende Se eu pescar de parruda Eu uso quarenta libras Se eu pescar de robusta Eu uso trinta libras E é isso Vamos tirar o peixinho agora aqui Porque aqui o peixe briga também Viu Rapaz do céu Eu uso trinta libras mais um padrãozinho vamos soltar ele aqui no nosso escorregador foi que é o mel o EVA vou mostrar pra vocês de novo só pra vocês não falarem que eu estou escondendo o jogo olha aí no capricho aí pessoal, infelizmente do jeito que vocês estão vendo não sei nem se o áudio está bom por conta do vento mas pelo jeito aí vai ter uma tempestade a gente já está indo, já estamos guardando as coisas de filmagem pegamos os peixes, estamos saindo antes do horário vocês viram tudo isso acontecer chegamos aqui 3h30 da tarde então pra você que mora aqui na região perto de Monte Moro e quer fazer uma pescaria de meio período uma pescaria com produtividade você não precisa chegar cedo, esperar no portão e tudo mais você chega, dia de semana tem um lugar tranquilo aqui pra vocês pescarem e pega muito peixe peixe bom, vocês viram aí 100% de superfície e o propósito desse programa foi exatamente isso pescar do jeito que vocês gostam e me pedem que é na superfície em pouco tempo, mostrando peixe grande e mostrando toda a efetividade aqui do Recanto dos Peixes em Monte Moro vem pra cá que é o paraíso da Cevadeira tanto o Lago 4 quanto o Lago 3 pega muito peixe, Lago 3 tem tambaqui Lago 2 tambacus grandes também tem um pouco de tambaqui então vale a pena valeu pessoal acompanha aí, se vocês gostaram já sabe, se inscreva no canal ative as notificações deixe aqui nos comentários outras sugestões de pesqueiros pescarias pautas que vocês gostariam que eu fizesse e é isso, o canal só vem crescendo graças a vocês muito obrigado fui! porque senão o cinegrafista aqui vai deixar a câmera molhar tudo tchau e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.